Cara, eu sofri muito, muito mesmo, porque o que aconteceu comigo, como vocês puderam observar nas imagens, você imagina com qualquer pessoa, cara, menos com você. Eu tinha 23 anos de idade, ia completar 24, foi dia 23 de fevereiro de 2014, eu estava no quinto semestre de educação física. Estava ali no auge da juventude. Eu sempre fui um jovem muito prudente. Eu estava estagiando em uma academia, que a partir do terceiro semestre você já pode começar a estagiar. E eu sempre gostei dessa área de musculação. Também sempre fui muito apto a lecionar, sempre tive uma oratória muito boa. Sou ministro da Palavra da Igreja Católica, sou da Pastoral do Batismo, então eu sempre tive essa facilidade de se comunicar. Então, além da área de musculação, de personal trainer, eu também gostaria de lecionar em escola, universidades, enfim. Então, eu estava trabalhando nessa academia, quando aconteceu, não quando eu estava lá na academia, mas durante. E aconteceu esse acidente em um domingo de noite, que mudou completamente a minha vida. Eu tive traumatismo craniano, nível 2. Foi muito grave, eu fui levado para o Hospital Sodimara e Canaú, foi no Conjunto Timbó. Esse acidente aconteceu mais ou menos de 10h30 para 11h da noite. E eu fui transferido, o primeiro milagre foi esse, porque em três minutos, isso segundo relatos da população, a ambulância chegou. E eles relatam que se eu tivesse demorado mais, eu não teria sobrevivido. A ambulância, ela ficava a 500 metros de onde eu sofri o acidente, a central do SAMU. Então, um rapaz de moto, ele passou e foi avisar. Então, foi muito rápido que eles chegaram. O acidente, para que todo mundo entenda, foi um jovem, né, que vinha de um pré-carnaval com garupeiro, em uma moto. Ele estava absolutamente embriagado. Meu Deus. E ele invadiu a preferencial e eu acabei colidindo do lado da moto dele. Então, ele ficou no local, teve algumas luxações, mas nada grave. E eu fui arremessado de uma rua para outra, né, porque eu bati do lado da moto dele. Então, o meu acidente foi muito grave. Foi muito grave. As pessoas, depois que eu fiz algumas reportagens, né, as pessoas que estavam no local, que viram o acidente, que presenciaram, que me viram no chão, elas tinham certeza absoluta que eu não ia sobreviver. Porque eu estava sangrando pelos olhos. Você estava de moto? Estava de moto. E ele? De moto também. De moto também. É. E eu colidi do lado da moto dele. Foi moto com moto. E eu fui arremessado. Enfim, o acidente foi muito feio. As pessoas, quando viram, elas não acreditavam que eu ia sobreviver, porque eu sangrava até pelos olhos, né? Sangrava pelos olhos, pelo nariz, sangrava pelo ouvido. E, se eu não me engano, segundo relatos, né, porque eu apaguei na hora. Eu apaguei na hora e só fui acordar 15 dias depois, porque eu fiquei em coma induzido. E essas pessoas que estavam no local disseram que tiraram o meu capacete, me viraram, né, até a ambulância chegar. E quando a ambulância chegou, eu não sobreviveria se eu fosse de Maracanau direto para o IJF. Então, os primeiros procedimentos foram feitos em Maracanau. Eles me entubaram em Maracanau, que eu tive parada cardiorrespiratória, né? Então, eu fui entubado em Maracanau. Fiquei duas horas em Maracanau. Foi nesse período que a minha família foi avisada, né, que eu tinha sofrido um acidente. E a minha família já foi direto para o hospital de Maracanau, mas elas pensavam, inclusive a minha mãe, que eu tinha sofrido um acidente comum de moto, tinha quebrado a perna, né? E quando ela chegou, que a enfermeira veio ao encontro dela e falou, olha, o caso do seu filho é muito grave. Aí, né, destruiu, minha família começou a chorar, meu pai estava mais consciente, começou a ligar para outras pessoas. O meu irmão, que foi no local, o Renan, que você conheceu, ele passou mal, porque ele viu a moto, viu o sangue. Então, ele viu que não era um acidente... Ele é seu irmão gêmeo? Não. Não, né? Não, sou mais bonito do que ele, não percebeu. Tô brincando, Renan, você é bonito também, cada um tem sua beleza. Mas, cara, a minha família foi avisada e eu esperei duas horas a UTI móvel chegar. A UTI móvel chegou e eu fui transferido para o IJF, onde eu fiquei 40 dias internado, sendo que 15 dias em coma induzido. E esses 15 dias... Mas o que do seu corpo realmente foi comprometido totalmente? Pronto. No local, eu tive o traumatismo craniano, eu tive a luxação extrema do joelho esquerdo, eu tive trauma no rosto, eu quebrei o rosto, a maxília e a mandíbula, tive luxações... Só de um lado ou dos dois lados? Dos dois lados. Porque eu estava de capacete, se eu não estivesse de capacete eu não teria sobrevivido. Tem esfacelado a cabeça, o crânio total. A pancada foi tão grande que com o capacete eu quebrei o rosto. Então assim, se eu não tivesse de capacete, não é eu acho, eu não teria sobrevivido. O capacete literalmente salvou a minha vida. E eu tive, infelizmente, a amputação do meu pé esquerdo, me tornando assim naquele momento uma pessoa com deficiência. Só que eu só saberia depois que eu acordasse do coma, né? Porque eu peguei também... O meu pé, ele foi muito danificado no impacto. Eles tentaram salvar ainda o meu pé, mas eu tinha pegado também uma infecção do asfalto. E essa infecção, ela poderia se generalizar pelo meu corpo. Mas não comprometeu o corpo, eles amputaram. Exatamente. Aí, esse período foi durante o meu coma, né? Quarenta e poucos dias. Foi quinze dias em coma e quarenta dias ao todo. Mas nesses quinze dias que foi feito todos esses procedimentos. Cirurgia na cabeça, cirurgia no joelho, implantação do ferro que eu fiquei na perna, né? E amputação. E tudo isso era assinado, né? Então, você imagina aí os meus pais serem avisados que eles teriam que assinar a amputação do meu membro, né? O que eles pensavam que poderia acontecer. Como é que eu iria reagir depois que eu acordasse, né? Então, tudo isso passou pela cabeça deles, né? E como é que eu iria acordar? Porque primeiro, a minha família fez uma corrente de oração. Eu sou paroquiano, né? Eu sempre fui engajado. Sempre servi na paróquia, que a Nossa Senhora... Antes era Nossa Senhora da Conceição, agora é a paróquia São João Paulo II. Sempre tive serviço em pastorais, em movimentos, na própria igreja. Então, eu criei um alicerce de amigos que, nesse momento, eles entraram em corrente de oração. Que também eu agrego muito que foi fundamental, né? Para que eu levantasse daquela cama e levantasse do cômodo.